Sou Rosa Viva. O que faz um coach? O coach ele trabalha com seres humanos, ele trabalha com pessoas. O coach ele promove mudanças na vida de uma pessoa. Normalmente quando a pessoa busca o trabalho de um coach é porque ela está numa busca, ela sente que algo pode ser diferente, ela sente que a sua vida pode ser diferente de como está. E ela entra em um processo, um processo com início, meio e fim. Onde o início é se perceber o que está acontecendo na sua vida, como que se encontra, o que está fazendo com que ela esteja nesse momento da sua vida, nesse estado em que ela se encontra. Você começa a perceber que há uma perspectiva de mudança, um olhar à frente, um estado que eu gostaria de estar, em que eu quero chegar e você começa a ver que há algo diferente. Você vislumbra novas possibilidades. E entre esse estar e como eu gostaria de ser, existe um caminho, existe um trajeto que precisa ser percorrido. E como que esse trajeto é criado, desenvolvido, para que eu consiga chegar onde eu quero? Através de técnicas, através de ferramentas que são utilizadas durante esse período de tempo, em que é feito esse processo de coaching, onde a pessoa vai se trabalhar, vai agir para alcançar os seus objetivos. Falando assim, fica uma coisa meio duvidosa, estranha, mas como que isso acontece? O processo de coaching, ele é embasado em ferramentas, em técnicas, em outras formas de se trabalhar o ser humano que já foram testadas, que já foram realizadas, que já foram, que são eficazes. E o coaching, ele traz muito dessas abordagens, muito dessas técnicas para dentro do seu processo e usa isso como uma forma construtiva na vida da pessoa. Apresenta aquelas ferramentas para que o próprio coaching possa, utilizando, ir percebendo as mudanças, ir desejando mais daquelas diferenças em sua vida, às vezes desconstruindo algo que está bloqueando, que está impedindo. Todas essas técnicas são processos, são ferramentas utilizadas com o embasamento em outras vertentes, da psicologia, PNL, da própria gestão, tem muitas questões que se traz para esse contexto, para que a pessoa aprenda então a gerir a sua própria vida e começa esse processo de evolução, começa esse processo de mudança, de sair de um estado atual e ir para o estado desejado. Obrigado.